Estou certo, estou muito bem, não é, foi o caso, teve realmente hoje, teve realmente integração, cada um de vocês, o que está a apoiar. Foi de gostei, eu, o senhor. O prazer é tão meu. Basta a ficar nos três dias, é? Já, já, exatamente. Sejam bem-vindos ao primeiro painel deste terceiro congresso de Fernando Pessoa. Tudo na vida é intervalo e passagem. Esta frase de Pessoa é um modo dado para as comunicações que juntam na mesma mesa José Gil, Maria Marmela Parreira e Patricio Lier. José Gil, a quem passarei a palavra dentro de segundos, editou recentemente um conjunto de ensaios, cansaço, tédio e desassossego. Vim a falar-nos sobre o tédio e o cansaço de existir, mas tem um plano B, uma vez que os conferencistas têm apenas, digo eu, 20 minutos para as suas comunicações. Por isso o professor José Gil optou por falar sobre, por traçar uma cartografia dos afetos no livro do desassossego. Sobre o professor José Gil, muita veria a dizer. No entanto, como acabei de dizer, temos que ser breves e vou apresentá-lo em poucas palavras. Nasceu em Moçambique e como professor andou pelo mundo, de Paris, onde estudou e se doutorou em filosofia e onde deu aulas, a São Paulo, onde também deu aulas, passando por Amsterdão e ainda por Lisboa. Foi aliás na Universidade Nova que ensinou filosofia até 2010. Tem vários livros publicados, muitos deles traduzidos em várias línguas. A Fernanda de Pessoa dedicou títulos como aquele que eu acabei de referir e que saiu há muito pouco tempo e outros como o de vir eu de Fernanda de Pessoa e diferença e negação na poesia de Fernanda de Pessoa. Vamos então ouvir o professor José Gil. Muito bom dia a todos. Primeiro queria agradecer a cada fã de Pessoa e em particular a doutora Inês Pedrosa pelo convite que faz com que eu esteja aqui. Vou dizer uma palavra sobre o que vou fazer, dado pouco tempo de que dispomos. eu vou tentar não fazer uma cartografia, que é um trabalho imenso, dos afetos no livro do acesseiro, mas mostrar algumas das condições necessárias para que essa cartografia se possa fazer. Uma cartografia que tem que ser, ao mesmo tempo, um mapa móvel, porque o que se pretende é mostrar como os afetos no livro do acesseiro, certos afetos podem transformar-se noutros afetos e quais os circuitos que eles percorrem, quais os circuitos e em que espaço. Quer dizer, a utilidade, e depois no fim falarei no que, na utilidade possível de uma tal cartografia, da necessidade, eu diria, que se tem de compreender, para se compreender os afetos, para se compreender o que é o tédio, para se compreender o que é a mágoa, tem que se compreender o movimento, de onde eles emergem, se emergem de algum outro elemento, e o percurso que faz e os outros afetos com que se conectam, vejam como, portanto, o livro de desassossego como um movimento, não como fragmentos, mas através de um movimento de forças que são forças afetivas. Teríamos, assim, um tratado das paixões, uma qualidade assim, mas de paixões móveis. Teríamos que saber, antes de mais, teríamos que saber duas coisas. Primeiro, a natureza dos afetos, quais os afetos e como, e qual a natureza desses que percorrem e que recorrentemente aparecem nos fragmentos. Em segundo lugar, o espaço em que evoluem, quer dizer, que espaço é esse? Para isso, eu direi, serei muito sintético, dado pouco tempo, direi, para começar, que há, nós podemos fazer, pelo menos provisoriamente, uma divisão em dois tipos de afetos, um dos afetos a que eu chamaria primários, são afetos como o tédio, o desassossego, a angústia, o cansaço, o desejo de dormir, a somnolência, o oriamento e o horror da vida, o pânico apocalíptico da realidade cotidiana. São afetos básicos, são afetos que diferem daquilo que se poderia chamar os afetos secundários ou afetos ou afecções, e que são, por exemplo, a saudade, a mágoa, a dor, a alegria, o alívio, etc. São afetos em que é que há uma diferença nestes afetos uns e outros, dos primários e dos afetos, uma coisa curiosíssima, que pode ter graves consequências na ideia que se tem da heteronímia pessoa mesmo, é que os afetos básicos parecem, mas parecem profundamente, não serem suscetíveis de fingimento. Quer dizer, não se finge o tédio, não se finge a angústia, não, portanto, não entram na máquina analítica que transforma as sensações, e que transforma as sensações secundárias, por exemplo, noutras sensações. Simplesmente a coisa complica-se porque os afetos primários são, como o tédio, como o desassossego, são afetos que correspondem, ou por outra, são condições de possibilidade de afetos correspondentes ligados a qualquer coisa. Se eles são primários é porque eles não estão ligados, senão a uma existência, e a uma existência que não é uma existência empírica do homem. Os afetos e as afeições, a mágoa, a tristeza, etc., que aparecem, estão sempre ligados a uma situação, a uma circunstância. O tédio pode estar ligado, e então há um tédio substancial, um tédio absoluto, por exemplo, como ele afirma, vou ler, acordei hoje muito cedo, num repente embrulhado, e ergui-me logo da cama sob o estrangulamento de um tédio incompreensível. Nenhum sonho o havia causado, nenhuma realidade o poderia ter feito. Era um tédio absoluto e completo. Eis aqui um tédio condição de possibilidade e um tédio sem fingimento. Bem, isto põe imediatamente de vapor problemas muito grandes, mas por outro lado, porquê? Porque como é que vamos compreender uma afeção, um afeto que não se pode, que não entra na uma máquina analítica, transforma essa sensação numa sensação expressiva e, portanto, fingida. Nós não podemos, por outro lado, indicar um plano substancial, um plano fundamental, equivalente aos afetos primários, correspondentes às afecções com uma alegria. Não há uma alegria fundamental, não há uma mágoa fundamental, não há uma saudade fundamental. Portanto, aqui já temos dois planos, pelo menos como possibilidade provisória. Se olharmos para os afetos primários, verificamos que essa vez a máquina dos afetos complica-se ainda mais. Porquê? Porque vemos que há um afeto, um afeto que é fundamental e mais importante que todos, que é o tédio, que compreende o mal-estar, que compreende o aborrecimento, que compreende todos esses, mas que é diferente de todos, como ele diz. Como escreve o Bernardo Soares, ninguém definiu com a linguagem com que se compreendeu quem não o tivesse experimentado, que é o tédio. O que um chamam tédio não é mais que o aborrecimento, o que outros o chamam não é senão mal-estar, há outros ainda que chamam tédio ao cansaço. Mas o tédio, embora participe do cansaço, do mal-estar e do aborrecimento, participa deles, como a água participa do hidrogênio e oxigênio do que se compõem. Inclui-os sem que a eles se metem. Portanto, é diferente. É diferente dos outros afetos básicos, primários, e é diferente porque ele não é condição de possibilidade, não é condição de possibilidade de afecções, por exemplo, doutas, o cansaço, abre um espaço para que nós possamos sentir minimamente as sensações microscópicas. Mas o tédio é, por assim dizer, uma condição de impossibilidade de sentir, de viver, de sofrer, como ele diz. Portanto, é qualquer coisa como uma condição de possibilidade negativa. O tédio é diferente do cansaço nesse aspecto, é diferente da angústia, etc. O problema, agora, estabelecido provisoriamente estes dois planos, afetos primários, condições que se caracterizam por dois traços. Primeiro, o facto de serem insuscetíveis de fingimento. Em segundo lugar, o facto de serem condições de possibilidade, ou, exceto o tédio, condições de possibilidade dos afetos que lhes correspondem, eles, estabelecido isto, procuremos o espaço. Qual a natureza do espaço, quer dizer, qual a natureza do plano aonde a cartografia deve ser traçada e, em mim, nós seríamos levados ao espaço do sonho. Eu não posso aqui alongar-me e analisar esse espaço do sonho, só queria dizer que, como ele próprio caracteriza o Bernardo Soares, esse espaço é um espaço em que a consciência se torna, primeiro, crepuscular, entra numa espécie de consciência desfocada, consciência subliminar, mas que não é isso, não é isso o espaço que ele quer atingir, porque essa consciência subliminar, crepuscular, intervalar, é condição para uma transformação em, em, que vem da análise provocada pelo sonho, em visão. Ele vê, como se disse há bocado, e tem visões, e o espaço da sensação expressiva é um espaço de visões, que atravessa e que o livro de sossego põe em relevo. Nesse espaço, nesse espaço, aparece, as sensações aparecem que se desligam umas das outras e começa um movimento que vai e vem constantemente, vai e vem, que é um movimento que não para, e que se pode caracterizar, que é um movimento, como do desassossego. O desassossego atravessa todo o espaço do mapa dos afetos. Eu vou ler um trecho, e assim sou, futil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser e seguir outra coisa. Uma impaciência de alma consigo mesmo, como com uma criança inoportuna. Um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. O desassossego seria caracterizado aqui, imediatamente, por um devir. É o facto de eu não poder, senão devir, e uma inconstância, aquilo que Leibniz chama o desejo e a inquietação, mas que nós não queremos que seja inquietação, nem os franceses, mas uma intranquilidade. Aliás, no livro de desassossego, a pessoa emprega duas vezes a palavra intranquilo. E nós descobrimos que há dois regimes do desassossego. Um é o regime que vem aqui caracterizado, este regime que não para. Um desassossego que não para. Simplesmente há um outro regime, é um regime, este regime do movimento que não para de sensação para sensação, é um regime que vai no sentido devir, da criação de outros, de um devir outro, de personagens, é portanto um desassossego fecundo. Mas pode haver um outro regime de desassossego que se aparenta ao gançaço e que, parando, porque o desassossego vai de uma sensação à sua contrária, à sua oposta e não encontra sossego. Temos que ver o que é o sossego, que não é um avesso do desassossego. Bem, o que é que eu posso dizer mais? Eu não tenho tempo, já desgotei o meu tempo, isto está tudo por dizer. Eu posso dizer o seguinte, pode acontecer que, portanto, o movimento do desassossego no segundo regime, que já não é fecundo, é um regime em que há uma paragem desse movimento. E a paragem desse movimento, dessa paragem, pode nascer o tédio. E o tédio caracteriza-se de maneira extraordinária, em vários textos de pessoa, mas caracteriza-se por um traço que me interessa muito. É que no desassossego, além do alinhamento de tudo, além de sofrer sem sofrer, de viver sem poder viver, etc., é um afeto primário. O desassossego é a impossibilidade de vir outro. Em vários trechos, vários fragmentos, ele diz, ah, como eu podia, como eu gostava, com saudades de poder ser outro. E, por isso, ele descobre que o desassossego é ver-se, ele próprio, um eu em tudo no mundo. É o ver, é a petrificação do eu. É o segundo regime, a paragem do desassossego. Nós teríamos, então, uma espécie de movimento, já um trajeto, que seria um do desassossego se nós entrarmos em paragem, entramos num enorme cansaço da existência, de tudo, um cansaço substancial, não um cansaço ligado a um trabalho monótono, e esse cansaço, desse cansaço pode nascer o tédio. E o tédio é muita coisa. O tédio é o sentir, sem poder sentir, sem poder ter acesso e ligação com a vida. Por isso, tudo é oco, tudo é vazio, a existência é vazia, o ser é vazio, o não ser é vazio. E depois aparece, nesse circuito, não é, desassossego, cansaço, tédio, como é que se sai do tédio, o tédio é o caos, como ele diz, estou a citar num texto. Ora, é do caos, é desse caos provocado pelo tédio que pode sair qualquer coisa, um novo movimento do desassossego que é secundo, que é produtivo. E como é que pode sair? Estranhamente, uns textos que eu não posso citar agora dizem, eu estou completamente paralisado, isto é pior que tudo, este tédio, e de repente uma brisa, uma brisa, uma brisa modifica-me. E eu, e eu saio do tédio e começo a devir, e supõe-se porque ele tinha dito que tinha saudades de devir outro, quem me deve ser um outro, ele começa, ele entra num desassossego profundo, num desassossego fecundo, que basta uma, como é que uma brisa, uma sensação em pleno tédio profundo pode fazer saltar do caos. E aí teríamos que analisar, e realmente eu agora acabei o tempo, o caos despoja completamente. Ele está totalmente despojado de sensações, exceções e outras sensações básicas, como angústia, etc. pode-lhe provocar um horror, há uma relação entre o tédio e o horror da vida, mas pode também não estar completamente em inércia e paralisação e um não-sentir total. Como é que ele vai novamente sentir e novamente entrar num desassossego criador? O despojamento que é provocado pelo caos torna-o de tal maneira sensível e suscetível à mínima vibração e à contaminação da vibração que ele próprio se torna a brisa. Quer dizer, o máximo da petrificação é o máximo do despojamento que, para mim, pode acontecer. Ele diz que não há necessidade. E, nesse caso, ele começa novamente o seu movimento do desassossego, que é o movimento da criação. a cartografia implica movimentos de forças, como uma questão que se levanta, que é importantíssima, porque toda a máquina dos escolhamentos entre os heterónimos e o próprio pessoa, quem é este próprio pessoa, que se pode desmoronar se nós encontrarmos e afirmarmos e não virmos transformações no tédio e nos sentimentos, afetos básicos definidos como insuscetíveis de se entrar na máquina de transformação, de fingimento. Nós teríamos, então, uma sinceridade ontológica de pessoa que rebentaria com as interpretações habituais. e aqui teríamos que mostrar que não há, mas já não posso mostrar. Portanto, é na frustração total, sem tédio, que eu termino a minha... Aplausos 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 Aplausos